e olá meus amigos pessoal hoje eu estou aqui ó mais uma vez para trazer mais aí um vídeo para vocês ó tô no meio de uma plantação aqui de colorau e olha aqui que lindo é muito colorau aqui em e quem tá chegando agora no canal se inscreva deixa seu like comenta compartilhe e bora lá para o vídeo bem ali tá uma casinha ali ó que eu vou dar uma explorada nela e olha aqui para vocês verem é muito colorau aqui em uma vista maravilhosa quem morava aqui tinha o privilégio de ter essa vista aqui é muito lindo e olha a casinha aqui pessoal e essa casa já tá abandonada aí já faz muito tempo e e e pelo que eu fiquei sabendo aqui essa casa ela tem uma história é uma história é bastante triste o que aconteceu nessa casa e olha só para vocês verem e eu vim aqui fazer aí essa exploração nessa casa e essa casa aqui pessoal diz que um homem e nem tirou a sua própria vida e nessa casa e o sol tá bastante quente o perigo de cobra também é é fundamental aqui nessa casa eu vou entrar aqui com licença com licença fogãozinho de lenha o telhado tá caindo ó tem que tomar bastante cuidado aqui ó o perigo as madeiras tá tudo podre ó e olha esse aqui dizem aí né que aonde tem cupizeiro é porque tem entidade banheirinha banheirinha eu não sei bem a história ó bastante morcego ali acendei a lanterna aqui para vocês verem ó morcego morcego então pessoal eu não sei qual foi o motivo que esse homem veio tirar sua vida dessa casa aqui e diz que ela ficou aí assombrada né por isso que tá abandonada já faz muitos anos pessoal que mexe com colorau aqui diz que nem entra nessa casa aqui diz que escuta aí bastante barulho e eu vim fazer uma exploração e eu vim fazer uma exploração olha aqui aqui aparece uma casa grande eu e o Fernando a gente ainda vai vim aqui fazer uma investigação aí fazer um esper components nessa casa E tentar saber, né, o que realmente aconteceu aqui Esse fogãozinho aqui, ó Embaixo dele é madeira E ele foi construído a barro, ó Barro As madeiras já estão se destruindo Aqui tem uma data aqui, ó Não sei quem colocou Pessoal, olha só isso Tenebrosa essa casa, hein Essa casa aqui não é muito confiável Ficar dentro dela, não Tem inteira solta pra todo lado Esse aqui tá parecendo mais pelo de algum animal, ó Sei lá, será que algum animal morreu aqui? Não tem como dizer, né? Vou sair aqui fora Mostrar aqui a parte da frente aqui Ó, tudo colorado, pessoal Olha Lindo de se ver, ó Bonita plantação Pensa numa casa tenebrosa Galera, é isso aí Vou finalizar o vídeo aqui E quem não é inscrito ainda no canal Se inscreva Deixa seu like Comenta E até a próxima investigação Tchau 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 Tchau